Quem quer puxar um grito? Quem quer puxar um grito? Eu quero! É, bota a mão foto, isso aqui tá correndo sonho... Oi, só tem duas opções Qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções Você escolherá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ele ou! Uou! 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 Na corteji! 3, 2, 1 Pode me faltar oxigênio Mas eu sei que eu nunca vou parar Porque a vida é mais que uma corrida E se eu não correr Por mim ninguém correrá E onde eu vou chegar lá? Na linha de chegada Na adianta da risada Qual que é fico? Ou sem gracinha Ou palhaçada E não entendi Por isso que nós vem requisitando Enquanto você pensa que vai amassar No final você vai ver que... Não tá amassando? Por que você tá tirando? Sem maldade eu vou fazer na sessão Mas eu sei que quando o beat toca eu sinto Cada palco está sendo Meu coração que não para não Parece até hipocrisia E aí Eu lembro quando eu parava e pensava Quem sabe um dia assim Eu conseguir chegar no topo Eu não vou cair E vou matar esses cara Que acha que encara Mas não vai me diminuir E é isso aí né cuzão Sente isso então Dança com o beat Deixa ele te levar Por meio da sua escuridão E mais em 3 2 1 Olha Nicole Eu também sou fumante Mas tem coisa que eu não vou aceitar Você nem tinha começado a rimar E já falou que tu tava sem A Sabe que agora eu vim aqui E eu vim para te derrotar Falou que ninguém vai correr por ti E aí Mica Tá entendendo? Eu falo na sessão Eu vou fazendo a minha improvisação Eu tentei encontrar conteúdo na sua mente Mas vi que lá tava vagão Tá entendendo? É nem Nicole Eu faço a rima que desenrola Eu te mato no Fofalo Gustavo Não mandou nada Mas vai que cola Quando eu chego Eu tô na Chico Olha que fita Eu tô na fé Eu te mato Eu psicografo Eu virei o Chico Xavier Tá entendendo? Ele é o Chico Science O que eu faço a rima é insana Eu te mato e fuma bagana O Chico é Science Eu sou de humanas Ei Essa é a verdade Eu não queria te diminuir O verso é Ibope Quero te ajudar a ficar maior Se quiser pode usar meu crocs Tá entendendo? Eu vou dizendo Aqui nós não se lamenta O beat não acaba E é sem problema Sei que tu tem 1,50 Agora eu vou falando Sabe que Mando na trilha O beat não O beat vira Eu mato na trilha Sabe que agora eu te mato Naquele estilo do beat No caminho das índias O bagulho vai virar uma novela Essa é a verdade Eu falo pra tu Que eu não perco tempo Tchau tchau Nicole Sala Malenco E quando eu falo O bagulho é louco Você perde nesse baile O beat é da índia Eu sou o danzinho inseguro Yoga Fire Faço meu verso maluco Eu mando na improvisada Mas foi a maior tiração Tu ganhou uma vaga Aí foi anulada Qual que foi não Entendi na parada Eu sei que tu também é quebrada Mas por que que os caras anularam? Porque a MC não rimou nada Então eu vou já chegar Cês sabem que eu montei Minha levada E agora você vai sair azeda E nem vai tomar uma limonada Mas cê vê que eu falo Minha rima é louca Eu tô aqui com a plateia E foi 90 segundos sem parar Pra tu ver que aqui não falta ideia Volta sim Cê tá ligado Que eu faço minha rima Por isso que eu vou te amassar Você falou Sala Malenco Pode ir embora Essa leca ou salar Cê tá ligado E cê quer brincar Eu sou o bicho E não adianta Cê acha que é bom Mas hoje eu te amasso E te jogo no lixo E sabe que eu vou te amassando Por isso que eu vou colocando Como cê é santo Cê falou que Eu vou jogar no lixo É a cessa de três pontos E não adianta Meu parceiro Por isso que agora Você cai parrinha Falou que o MK Corre aqui por mim Se corre por você É que eu corro sozinha E minha caminhada é minha E cê não pode julgar Sem maldade o meu parceiro No terceiro Não vai ver qualquer pista Né xará Cê falou que é o pitte Da hora indiana Mas sabe que agora Não aguenta O pitte você não sustenta Pode a língua com pimenta E meu parceiro Você sabe por isso Que eu vou causar sua cicatriz E vai tomar no cu Seu infeliz Terceiro 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 Já já eu volto em vocês Jurados Três Dois Um Espera aí Terceiro E um para o Sabuol Terceiro! 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 4, 2, 2, 2 4, 2, 2, 2, certo? 4 voltas para cada, a primeira é 4 Quem começa? Que idiota Quem começa? 4, 2, 2, 2 A linha, a linha, a linha Aquela que está me empurrando aqui A participação Rapaziada, quem vai começar? É eu, né? Está voando a banho, certo? Calma aí, calma aí Vem! 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 Aí! Você veio pra contar a história Ou você veio pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O sorriso do seu sonho só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? 1, 2, 1 3, 2, 1 Na TV eu ouvi falar de Nicole Baus Mas eu vi que no verso hoje tem Nicole Mau Olha só que finta Falou do MK, teu verso foi estrume Ele não corre por você, corre por mim Está com ciúme? Ah! Agora eu vim pra gastar Você sabe que a rima Eu sempre vim pra montar Eu vim pra ela só construir Meu verso eu vou usufruir E hoje eu sou tipo o Thanos Vim só pra te destruir Então respira mesmo, ô seu idiota Você acha que é brincadeira ou chacota? Você quer levar o MK? Você pode levar Depois você só sustenta sem maldade Mas eu faço rima na pura humildade Por isso que eu vou mostrando que É sem hipocrisia Mas pra você levar ele de mim Você tem que rima ao clipe E ter o dobro da minha correria Hoje eu faço Mas eu já tenho Pra você ver que agora eu estou demonstrando o meu desempenho Tá entendendo? Eu prometo que eu sou maloca Não prometo amor Mas eu prometo rima e paçoca Vai focar em você É um real que você vai cobrar no R.A.P. Mas daí, cuzão Sem maldade Ô vagabundo Hoje eu vou vender você Se não dura 30 segundos Olha que fita Não entendi nessa trilha Aqui é batalha da Chico É caso de família Tá entendendo? Seu verso é incomum Extra MC fica brava Pede o namorado pro bebum Mas daí, bebão Sem maldade Eu vou fazendo verso no R.A.P. Mas pelo visto A família é minha Eu não entendi Porque que na minha família Quem se intromete é você Mas você que está nos casos de família A rima não é frouxa Meu parceiro, eu vou pro forró Aí a Cristina rocha Você tá entendendo? A rima aqui é isso, Ana Eu não falei dele Mas você falou dele, Ana A Eliana que se foda com o cheiro dela Que maldade Sua rima é precária Mas só fazendo minhas rimas Eu sei que igual é lá um dia Eu vou chegar a ser milionária Meu Deus Acabou Acabou Barulho pra Sabatória E de quem começou pra quem terminou Barulho pra quem começou Atenção rapaziada Barulho pra quem gostou das simas do Sabuó Computado o barulho pra quem gostou das simas da Nicole Sabuó Nicole 3, 2, 1 3, 2, 1 Sabuó a próxima fase Muito barulho pra Nicole e família